Não só aqui na BR-070, mas também na BR-414 e na BR-153, esse congestionamento que é necessário, na verdade, porque é feito um trabalho de verificação minuciosa. Inclusive, a assessoria de comunicação da Polícia Rodoviária Federal pediu para que os motoristas tenham paciência, porque estamos numa operação, é agora, nas buscas por Lázaro mesmo, e precisa todo mundo aí fazer essa compreensão, ter essa compreensão de que é um momento muito específico, né? Então, precisa aguardar aí na fila o trabalho de buscas dos policiais rodoviários federais e também dos policiais militares que estão aqui. A gente está na BR-070, entre Girassol e Edilândia, onde essa barreira foi montada, essa barreira aqui, ela move, né? Todos os dias é um... justamente para evitar a fuga de Lázaro Barbosa, porque ele já tentou fugir pela BR-070. E como eu disse, são 45 policiais aqui, Lóris, dia e noite, viu? Não só durante o dia, mas também eles passam a noite aqui vistoriando todos os carros. Os carros têm aí o porta-malas aberto, né? Os veículos de carga, os policiais, eles revistam também essas cargas que estão sendo ali conduzidas. Os policiais também entram até ali na cabine do próprio motorista para poder fazer a identificação. Nos ônibus também, ontem a gente acompanhou bastante ônibus passando por aqui, os passageiros, eles precisam mostrar a identidade. Eles pedem também para que abaixe um pouco a máscara, né? Para identificar ali as características. Porque pode ser que o Lázaro tenha tentado aí, esteja tentando passar por essa barreira escondido, né? Usando algum disfarce aí. Então isso tudo é verificado, é uma busca minuciosa justamente para tentar impedir que Lázaro passe por essa barreira. Eu vou pedir para o Sidney mostrar aqui que hoje os policiais da Polícia Rodoviária Federal, aqui, Sidney, para a gente mostrar aqui que eles montaram, eles trouxeram hoje esse mini, esse mini, uma espécie de micro-ônibus para dar mais suporte. Sidney, vamos mostrar aqui para o pessoal. Eles trouxeram esse micro-ônibus aqui que é, na verdade, do pessoal que utiliza cães. Só que esses cães que eles utilizam, vou tentar entrar aqui, vamos lá. Pedir licença para o pessoal ali, a gente já conversou inclusive com o inspetor. Eles não podem dar entrevista para a gente porque isso está concentrado totalmente no Secretário de Segurança Pública. Mas eles trabalham com cães, mas esses cães não são cães farejadores de humanos. Esses cães são farejadores apenas de armas e drogas, então eles ficaram na base. Mas eles trouxeram hoje essa estrutura toda aqui desse micro-ônibus para dar um pouco mais de suporte, porque eles ficam no sol durante o dia todo, à noite também. Eles guardam comida, guardam água ali. Então é um trabalho intenso também que esse motorista precisa se conscientizar, né? De que realmente vai esperar um pouco mais aí nessa fila, mas é por uma boa causa, por buscas ao Lázaro. Aqui atrás a gente está vendo um pessoal aqui parado, mas é porque a Polícia Rodoviária Federal verifica outros... Oi, Oi, Olari, sim? Só te cortando um pouquinho, eu estava vendo aquela foto ali, você falando de pessoal pedindo para baixar a máscara. Hoje, 14 dias depois que o Lázaro teria praticado o crime lá em Ceilândia, provavelmente ele está até com barba, né, Camila? Porque no meio do mato ele não vai conseguir fazer barba. Então provavelmente ele já está até com barba, né, Camila? Está com barba e eu estava conversando com os policiais rodoviários federais, ele pode estar aí até se vestido de mulher mesmo, tentando passar aqui, pode ter crescido um pouco o cabelo também. Então, assim, o que eles pedem é que justamente todos esses condutores, passageiros, tenham um pouco de paciência, porque os policiais tentam identificar, fazer essa busca minuciosa e olhar as características, né, aí do rosto de cada pessoa para identificar se é Lázaro tentando passar por aqui, viu, Oloares? Então, assim, realmente os motoristas precisam ter um pouco mais de paciência. Olha aqui, agora passando uma unidade do choque, passando por aqui. A todo momento a gente vê movimentação das polícias especializadas, dos batalhões especializados, das polícias militares também, civis, federais, policiais rodoviários federais, passando por aqui em busca de novas pistas de Lázaro, essas novas pistas que ainda a gente não tem nenhuma confirmação, a última confirmação de uma pista concreta, inclusive, que o secretário Rodney Miranda afirmou na última entrevista coletiva, na sexta-feira passada, a última pista concreta de que ele foi visto foi na última quinta-feira. Desde então, são investigações, né, são informações que chegam a todo momento e que são investigadas. Eu estava falando naquela hora que essas pessoas paradas aqui, é porque os policiais rodoviários federais, eles também olham a carteira, se a carteira está vencida, outras irregularidades desses condutores. Até se o carro está furtado, você tem mandado de prisão também contra uma dessas pessoas. Quando o crime é muito grave, essas pessoas ficam paradas ali. Eu perguntei um inspetor aqui, ele me disse que essas pessoas paradas ali atrás, é porque elas estão com a Carteira Nacional de Habilitação vencidas. E aí, por isso, realmente, elas não podem seguir viagem. Olha o Ares. Pois é, Camila. A Camila acompanhando aí na BR-070, que é uma das principais vias de ligação aí entre Goiás e o Distrito Federal também, Agora, um detalhe que chama a atenção, viu, Tairão? Eu estava fazendo as contas. A deputada federal Magda Mofato, ao invés dela ficar postando vídeo, postando bobagem, quanto mais ela tenta consertar a besteira que ela fez, pior fica. Ela deveria propor leis para alterar a coisa. Eu estava fazendo as continhas, Tairão. Dá uma olhada. Em 2008, o Lázaro teria praticado aquele duplo homicídio lá em Barra do Mendes, lá na Bahia. 2008. Quando foi dia 15 de novembro de 2009, ele estuprou a menina, teria estuprado, estuprou, foi condenado por isso, inclusive, né? Estuprou a menina lá em Brasília. Depois, o dia 16, ele praticou um assalto, estava com uma arma lá em Corumbá de Goiás. E aí, ou seja, quando ele foi pego em Corumbá, ele já tinha matado as pessoas. Aí, em 2008, tinha um ano que ele tinha matado as pessoas lá na Bahia e estava solto. E aí, o que acontece? Esse crime lá de Corumbá, ele foi condenado há um ano pagando multa, nem ficou na cadeia, não. Ou seja, mas aí o juiz que condenou ele pela porte de arma lá em Corumbá, não sabia que ele tinha matado duas pessoas em Barra do Mendes, na Bahia? Não sabia que ele teria estuprado uma pessoa, que ele estuprou uma pessoa e assaltou uma pessoa em Brasília? Ou seja, é um crime atrás do outro, é um crime atrás do outro. E aí, a gente fica pensando. Viu, deputado Magno Malfato? A senhora deveria apresentar um projeto para melhorar essa comunicação entre as autoridades brasileiras. Porque é o seguinte, em 2008, o camarada matou duas pessoas na Bahia. Em 2009, estuprou uma menina em Brasília. Em 2009, também foi pego com arma, sem documentação, lá em Corumbá de Goiás. E continuava em liberdade? Ou seja, que país é esse? Olha a movimentação agora. Camila, a gente está vendo agora a viatura da Polícia Rodoviária Federal saindo aí, deslocando desse ponto, né? Inclusive, o inspetor, ele... Eu estava conversando com ele agora em há pouco. Ele correu aqui para dentro dessa base imóvel, pegou a arma, entrou dentro da viatura e saiu correndo, como a gente mostrou aqui. Eu perguntei para outra inspetora que está aqui, ela falou que é informação sigilosa. A gente acredita que, como passou aquela outra viatura do choque, sejam informações chegando e o serviço de inteligência apurando-se, possivelmente, pistas aí de Lázaro para aquela direção. Outra viatura passando neste momento agora, da Polícia Militar. Então, a gente acredita que tenha chegado aí a outras mensagens, né? Outras denúncias de que Lázaro estaria, então, para aquela região lá de Edilândia.